Oi gente, quem tá gravando aqui é a Jumbi, só que ele pediu pra eu falar, né? Sim, e a gente vai jogar hoje em casa, que vai vir? Então bora começar, só que não vou contar pra você, até que... E fala galerinha, estou aqui de volta com a Alessandra E antes de começar, deixa o seu like Que a gente já começou, né? Deixa o seu like, que é muito legal Eu também tenho o canal no canal Não, deixa que eu vou pular A gente vai pular aquele negócio ali, porque eu já pulei Eu quero... Eu fico, eu fico... Meu gosto! Deixa eu filmar... Deixa eu filmar... Deixa eu filmar... Você talvez aqui deixe a mão... Não... Pode ser... Tá bom... É porque eu quero matar a mão... Deixa a mão... Deixa a mão... Deixa a mão... Deixa a mão... Quê? Não... Eu não quero nem uma mão... Eu já vou aqui dentro da casa... Pega a mão... Já vi uma pessoa... E ela tá tentando me matar com soco... Quer que eu mato aqui uma pistola? Mata... Mata... Não... É eu que vou morrer... Eu vou curar minha... Deixa... Pai socorro! Vem pra cá... Vem pra cá... Deixa eu ver... Deixa minha amiga... Eu acho que... Vai, deixa eu te ajudar... Vai ficar aí... Eu tô te ajudando... Eu não tenho nenhuma arma... Eu vou recuperar a vida... Pega lá... Olha aqui uma arma... Aquele menino tava tentando me matar com soco... Ele é burro... Eita... Vai... Mata aquele dali... Que tem uma pessoa ali ó... Ali ó... Eu não tenho arma... Pega aqui... Eu falei pra tu pegar aqui ó... Eu vou pegar aqui ó... Onde tá? Ah... Você já matou... Cadê? Não... Ainda não matei ele não... Ele fugiu? Fugiu eu acho... Tá atrás de mim... Ah... Tá aí... Mata ele... Cadê? Pegou a arma... Ah... Tá atrás de mim... Ai... Tá travando... Eita... Travou... Travou... Mata... Porque... Tá travando... Vai... Suas últimas palavras... Morreu... 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 Eu falei pra ele... Minhas últimas palavras... Morri... Pronto... Morreu... Aqui tem mais coisa aí... Eu vou deixar... Eu pego mais cá... Mais... Mais... Cadê você... Olha... Aí a minha bolsa... Tá... Tá azul... Por quê? Porque eu peguei... Achei a Scar... Pegou? Peguei... Ah... Não... Deixa eu pegar... Não... Você vai ganhar... Se eu achar que eu... Eu vou pegar essa bolsa aqui... Do level 3... Mas eu não tenho... O quê? Bolsa... Toma essa bolsa aqui... Eu vou te dar essa bolsinha aqui... Eita... Vou tirar pra trás... Tô... Quer uma bolsa do level 2? Quero... Tá bom... Tá bom... Então eu vou ter uma bolsa... Cê tem bolsa? Ah... Não... Eu vou achar uma... Achei aqui uma bolsa... Mais pequenininha... Achei uma mais boa... Cadê? Pela... Que é igual a minha... Tá bom... Me dá um... Ali ó... Ali onde tá... Ali na minha frente... Ah... Não tô conseguindo correr... Pega o cristão... Depois eu já faço aqui... Obrigada... Minha... O celular tá travando... Tá? Uhum... Fica perto de mim... Porque se eu sair... Eu vou te fazer uma coisa... Tá bom... Aí eu ganho a partida... É... Porque você vai ficar com a Scar... Eu tenho uma pistola... Onde tá a zona? A zona? A zona? A zona tá lá onde a gente... É... Tá... O drone foi ativado... Onde que tá o drone? Pra gente destruir ele... Tá... Tá bem longe da gente... Tá ali ó... Olha... Ali ó... Lá pra lá... A gente mata... Ele não tá... Ele tá muito... Ele... A gente tem que pegar a coisa... Pra gente... Se proteger... É mesmo? Meu gatinho é muito fofinho... Eu vou... Eu vou guardar ele... Ele tem aqueles truques? Tem... Eu tenho que treinar ele... Pra... Quando ele estiver no level 2... Aí... Ele já ganha um truque... Acho... Uma bolsa muito boa... Mas só que ele tá no level 1... Acho uma bolsa muito boa... Pega aí pra tu... Que eu já tenho... Acho uma pessoa... Deixa eu matar... Deixa eu... Deixa eu... Não... Não... Cadê tu? Ele tá se escondendo... Será? Hum... Me vem... E esse... E você acha que ganha uma partida? Ele tá jogando... Com mim... Vamos botar aqui... Eu jogo uma bomba... Meio você sair de perto... Porque você pode... Perder muita vida... Mas não perder nenhuma... Ah tá... Vou lá... Eu te enxergar... Não me mata... Eu te matava... Eu te matava ele... Me ajuda... E você mata ele... Você mata ele... O que? Você deu o ar por ele? Não. É claro, eu vou falar assim que eu ia matar ele. Como eu ia te salvar? É, porque meu XP tava quase acabando. Se você não tivesse me... Fazer o quê? Então, galerinha, a gente vai pra outra parte e já volta. Galerinha, estou aqui de volta. Eu quero ser... Você é pro? Pro. Eu quero ser pro. Mentira. Eu sou o quê? Eu não sei o que é. Gente, é porque naquela hora a gente tava... Não pensava que ia também, mas... Olha, eu vou pegar um bumbinho. Eu peguei já. Eu ia dar uma bomba na tua casa. Peraí, a gente tá na partida, né, João? Irmão, ela tá ficando mais quenta ainda. É, mas a gente tem que fazer isso. Se a gente tem que... A gente tem que fazer isso aí. A gente tem que fazer isso, né? O que é isso? 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 O que é isso?